Eu não tenho culpa se eu brilho mais que ela Ô fofa, me processa Não vou deitar pro seu recalco, eu sou blindado contra a inveja Me processa, me processa O choro é livre, a bicha é longa e ela não se realiza É uma pobre coitada que não vale o chão que pisa Não tem nem o que comer e quer viver de ostentação Se chega alguém melhor que ela, ela já olha de carão Ela pensa que é diva, onde chega quer causar Mas mais é chacota do corpo e pensa que é popular Nas boate ela se joga, faz de tudo pra aparecer É uma palhaça dançando e acha que é a Beyoncé Eu não tenho culpa se eu brilho mais que ela Eu não tenho culpa se eu brilho mais que ela Ô fofa, me processa Não vou deitar pro seu recalco, eu sou blindado contra a inveja Me processa, me processa O choro é livre, a bicha é longa e ela não se realiza É uma pobre coitada que não vale o chão que pisa Não tem nem o que comer e quer viver de ostentação Se chega alguém melhor que ela, ela já olha de carão Ela pensa que é diva, onde chega quer causar Mas mais é chacota do corpo e pensa que é popular Nas boate ela se joga, faz de tudo pra aparecer É uma palhaça dançando e acha que é a Beyoncé